Boa tarde a todos, eu venho... Boa tarde, Francisco. Boa tarde, viva a senhora questionária, boa tarde aos restantes oradores e a todos participantes e inscritos neste quarto gabinete, como sabem, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o Instituto de Higiene e o Centro de Agricultura, com o apoio do Centro de Ciência e a Comunidade Médica Portuguesa, tem vindo a organizar um ciclo de conferências e webinars dedicados à reflexão sobre a Covid-19, com um especial enfoque no impacto dos sistemas de saúde dos países africanos de São Paulo e de São Paulo. E esta iniciativa, que tem com o programa de conhecer, organizar, vencer, investigar e diagnosticar, é dirigida a vários profissionais de saúde, cientistas, estudantes e a todos aqueles que têm o interesse em saber mais o que é sobre, como é que este vídeo está a mudar o nosso mundo. Este é o quarto webinar da série, que é dedicado à ave, lusófona e ao tema do aparecimento e desenvolvimento da pandemia da Covid-19. Eu tenho o grato e o prazer, enquanto médico especialista em saúde pública, mas também como membro desta comunidade médica, que é vindo a promover as boas relações, a partir de conhecimentos, as melhores práticas médicas, de como moderar este debate com tão ilustres, colegas e oradores. Dito isto, eu apenas faria aqui uma breve introdução sobre a atual situação do continente africano, onde surgiu o primeiro caso da Covid-19 na Argélia, a 25 de Fevereiro, ou seja, 3 dias a esta parte, e o último caso diagnosticado, sendo que com todos os estados do continente africano, foi no Brasil, 13 de Maio. A África conta já com cerca de 125 mil casos de diagnosticados da Covid-19, com cerca de 3.800 mortes e com cerca de 50 mil casos recuperados. Dito isto, e para não demorar mais o debate e a apresentação dos nossos doadores, eu tenho o grato e aqui o prazer de apresentar a senhora bastionária de Ordem dos Médicos de Angola, a doutora Elisa Daspar, que é uma forte liderança bonita, tem grande e de grande qualidade e exemplo na Ordem dos Médicos de Angola, é médica de miagra, é mestre em saúde materno e infantil pelo Instituto Materno do Pernambuco e também mestre em saúde pública pela reputada Escola Nacional de Saúde Pública, Carlos III, em Espanha. Senhora bastionária, eu dava então a abertura a este novo diálogo, e a ser que me agradecia apresentar-se a nossa primeira oradora, seguíamos com as apresentações e depois ouviríamos também a sua reflexão sobre o tema. Muito obrigado. Ok, obrigada. Boa tarde a todos os colegas do painel. Bom, dizer que realmente é um engrandecimento para todos nós da CPOP participarmos destes seminários, uma vez que o mundo, por causa da pandemia, está confinado e então temos que aproveitar as novas tecnologias para estarmos cada vez mais próximos. Portanto, posso apresentar a professora Magda Roubalo, que é professora de Junta de Saúde Pública da Universidade de Griffith, na Austrália. Ela também, importa aqui dizer que já foi Ministra da Saúde da Guiné-Bissau, ela é licenciada em Medicina pela Universidade do Porto, em Portugal, e tem um diploma depois de graduação em Saúde Pública e de Medicina Tropical pela Universidade Nova de Lisboa e também é mestre em Epidemiologia pela Universidade Laval, no Canadá. Portanto, doutora Magda, tem a palavra. Muito boa tarde e obrigada pelo convite que me foi endereçado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e o Instituto de Higiene e Micina Tropical. Eu queria louvar esta iniciativa de organizar estes webinars para dar a conhecer à comunidade de língua portuguesa os desenvolvimentos relativos à pandemia de Covid-19 e penso que o nosso debate de hoje vai permitir que se faça uma rápida análise da situação, naturalmente o tempo não nos permite ir aos detalhes, mas ao mesmo tempo aprender uns com os outros sobre aquilo que tem sido a nossa resposta coletiva e individual em cada um dos países a pandemia de Covid-19. A Guiné-Bissau é provavelmente, é provavelmente não, é o país da África lusófona que está mais afetada com a pandemia. A Guiné-Bissau tem o número de casos de Covid-19 que é superior ao número total de casos de todos os outros quatro países. Nós temos neste momento, infelizmente, 1.795 casos de 1.200 casos e, pondo o número de casos de Cabo Verde, Angola, Moçambique e São Tomé juntos, não chega a 1.200. Portanto, nós temos aqui um desafio bastante grande para o nosso sistema de saúde e para o nosso país. Nós tivemos o nosso primeiro caso notificado, foram dois casos a 20 de março deste ano, portanto, praticamente há meses. Nós temos o país mais afetado da costa ocidental africana, depois da Nigéria, na Cris, Senegal e costa de uma filha e somos o 12º país mais afetado da Guiné-Bissau. Ora bem, nós temos o caso da pandemia aqui na Guiné-Bissau. Durante o mês, o primeiro caso apareceu-nos 5 de março e o Dr. Miguel López ficou dos casos que foram testados a 25 de março, mas, curiosamente, não foram esses dois casos que despolutaram a epidemia na Guiné-Bissau. Nós tivemos, a 10 de março, uma visita de um empresário à Guiné-Bissau, que teve contato com vários empresários e individualidades com quem faz negócios na Guiné-Bissau e foi e esse humor. Soubemos, depois que tivemos, portanto, uma transmissão local originária desse primeiro caso, que foi o caso, digamos assim, importado de um visitante que esteve na Guiné-Bissau. Tivemos o retorno de vários visitantes guineenses na China que, felizmente, não eram do vírus e, portanto, como dizia, a nossa epidemia partiu de uma transmissão local despolutada pela visita de um empresário. e, portanto, tivemos uma transmissão comunitária que evoluiu em finais, nomeadamente e especificamente a partir do dia 26 de abril. Portanto, tivemos um momento exponencial do número de casos em três semanas, passámos de 50 para ter casos de Covid-19. Até agora, nós tivemos... Doutora Magda, nós, infelizmente, estamos com algumas dificuldades em ouvir a doutora Magda. Doutora Magda, está-nos a ouvir? Estamos a ouvi-la com algumas interrupções, infelizmente. Creio que será da ligação. Pois, talvez seja da internet, que me esteja a pregar parecida estranhamente hoje, porque habitualmente corre sempre muito bem. Estamos a ouvir? Estamos a ouvi-la perfeitamente. Ok. Vamos continuar. Obrigado. Nós estava a falar da transmissão local do caso importado do empresário. E, entretanto, a primeira morte ocorreu no dia 26 de abril. Nessa altura, nós tínhamos cerca de 50 casos de Covid-19 e, quando registámos a primeira morte, a 26 de abril, um mês depois de termos notificado o primeiro caso, nós assistimos a uma evolução exponencial do número de casos na Guiné-Bissau. Estava aqui a pedir o gráfico que eu partilhei. Não sei se o Dr. Miguel Lopes me consegue pôr no ecrã o gráfico, só para ilustrar a evolução de casos que nós tivemos. passamos de 53 casos a 26 de abril para cerca de mil no espaço de três semanas. Nós temos, ora aí está, este gráfico representa a evolução, como podem ver, de 25 de março até 26, 27 de abril. Nós ainda tínhamos uma cinquantena de casos e, a partir daí, houve uma explosão. A primeira morte foi uma morte de um alto responsável do Ministério do Interior, que terá estado envolvido em atividades várias a nível de todas as regiões do país e, a partir daí, nós tivemos uma explosão de casos que afetou vários membros do governo, incluindo o primeiro-ministro, afetou vários médicos, enfermeiros e pessoal administrativo do sistema de saúde, vários polícias e outros membros do Ministério do Interior e tivemos, portanto, uma explosão de casos que estamos hoje a tentar gerir. Em termos de mortalidade, nós temos registrados oficialmente oito mortos, estamos a analisar a situação de seis mortos, cuja causa de morte está a ser verificada, mas pensamos que pelo menos cinco deles terá sido, de facto, mortos por Covid e não mortos com Covid, mas está, a equipa clínica está a avaliar essa situação e, naturalmente, que a maior parte dos nossos casos, para lá de 85% dos casos são situações assintomáticas, mas nós poderíamos ter controlado esta explosão de casos e, mais tarde, vou falar dos desafios que nós temos tido na gestão da nossa epidemia, se as medidas de isolamento tivessem sido mais drásticas e melhor implementadas. Portanto, neste momento nós temos uma transmissão comunitária a nível da capital Bissau, nós temos quatro regiões que também já registaram casos, nomeadamente uma região próxima de Bissau, que é a região de Biombo, mas Bafatá, Gabu e Caxeu também já registaram casos, nomeadamente Caxeu, que tinha casos diretamente ligados ao empresário que visitou a Guiné-Bissau no mês de março. As faixas etárias mais afetadas são de 30 a 39 anos, 40 a 49, 50 a 59, portanto, entre os 30 e os 59 anos é onde nós temos o maior número de casos, mas com o gráfico mais acentuado na faixa etária dos 39 anos. Eu devo dizer que quando nós tivemos a explosão, o crescimento exponencial do número de casos, houve um chefe, houve uma mudança, uma transferência da faixa etária. Até durante o primeiro mês, até termos esta explosão, o maior número de casos era até aos 25 anos de idade. Portanto, a população mais jovem estava mais afetada, mas depois, entretanto, começámos a ver uma maior incidência na população de 30 a 39 anos. Naturalmente, como tem sido o caso noutros países, nós temos mais homens do que mulheres afetadas por Covid. Também já tivemos crianças afetadas, inclusivamente uma morte numa criança, mas é sobretudo homens adultos que estão a ser afetados. E em termos de mortalidade, nós estamos a ver, como tem sido padrão noutras partes do mundo, as pessoas com comorbilidade, nomeadamente diabetes e hipertensão, a serem vítimas de casos mais graves de ocorrer a morte. Os desafios que nós temos tido são ligados, estão ligados à complexidade da nossa resposta e com uma fraca capacidade do nosso setor da saúde, nós temos dificuldades com a gestão clínica em termos não só de pessoal qualificado, como também de equipamento e de um serviço de cuidados intensivos que possa suportar e dar a resposta adequada à gravidade dos casos. Nós também temos, em termos laboratoriais, uma capacidade ainda fraca de diagnosticar os casos. O laboratório que está a responder é um laboratório de saúde pública, mas que não tem capacidade para atender na periferia. E isso tem a nossa capacidade de seguir e também fazer o seguimento dos casos suspeitos. Eu não sei se continuam a ouvir-me bem, tenho indicação de que há instabilidade da internet. Portanto, a nossa fraca capacidade laboratorial tem sido um freio, uma melhor resposta à pandemia associada à fraca capacidade de prevenção e controle da infecção. Eu falei de um período onde nós tivemos médicos, enfermeiros e pessoal administrativo do sistema de saúde, nomeadamente dos hospitais, afetados com a doença, porque a prevenção e controle da infecção é muito fraca. A utilização dos EPIs e das medidas de higiene a nível da estrutura hospitalar é ainda muito fraca. A parte da gestão da vigilância epidemiológica, gestão e análise de dados, também tem algumas algumas deficiências e temos constatado que existe pouco recurso à pesquisa, à investigação e à utilização de factos e evidência para sustentar e guiar as estratégias da resposta. Existe uma situação de estigma associado à doença, incluindo recusa das populações de se fazer testar. Nós temos visto números grandes de pessoas, incluindo famílias inteiras, que recusam a fazer o teste e temos visto também pessoas cujos familiares faleceram por Covid virem à opinião ao público contestar o diagnóstico da certidão de óbito por não se aceitar que o familiar tenha falecido por Covid virem à crise sanitária. Eu vou mencionar que, naturalmente, esta crise sanitária na Guiné-Bissau acontece a meio de uma crise política que não é segredo para ninguém e que torna, naturalmente, a nossa capacidade de resposta é ainda muito mais fraca. A infraestrutura econômica e financeira para suportar as medidas de emergência que foram tomadas é muito fraca, nomeadamente o estado de emergência que foi instaurado no dia 28 de março e levou a zero a mobilidade dos meios de transporte e fez com que a população tivesse muito pouco acesso a infraestruturas de saúde, cuidados de saúde, acesso a cuidados de saúde para outras patologias, nomeadamente VIH-CID. A Guiné-Bissau é dos países da costa ocidental de África com prevalência de VIH, tuberculose, malária. Portanto, nós corremos o risco de ter uma mortalidade e um excesso de mortalidade causada por outras doenças que não o Covid-19, mas isto é uma situação que ainda não está documentada e que provavelmente possa nem vir a estar documentada. Isto também acontece num período em que a Guiné-Bissau tem a sua maior atividade econômica que está relacionada com a campanha da castanha de caju. O nosso principal e único recurso de exportação é esta altura em que normalmente os exportadores ocupam-se de recolher, comprar e vender a castanha de caju com a economia mundial fechada, com os aeroportos fechados. Nós não temos nenhum interesse estrangeiro. Na compra da castanha de caju, o que vem empobrecer ainda mais a população. de pobreza. Como devem saber, dois em cada três guineenses vivem num estado de pobreza multidimensional e um em cada três guineense é vítima de pobreza multidimensional grave. Doutora Magda, nós perdemos o nome da Doutora Magda. Doutora Magda, nós perdemos a sua diversão. Por outro lado. Pode continuar agora, por favor. Está a me ouvir? Sim, estamos. Também estou a terminar. As desigualdades sociais estão acentuadas ainda mais neste período. Existe a obrigatoriedade de utilização de máscara em público, mas nós temos uma situação que afirma não ter condições para adquirir as máscara. Portanto, a aderência às medidas de prevenção e de confinamento tem sido muito instável. O estado de emergência continua a prevalecer, mas os aeroportos, as fronteiras já foram abertas. O sistema escolar continua fechado, mas já há circulação de transportes públicos, embora com medidas de distanciamento físico. E vamos ver agora qual é o impacto que este desconfinamento vai trazer em termos de número de casos de Covid-19. Eu ficaria por aqui e depois, naturalmente, disposta a responder a questões que sejam colocadas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Magda, pela apresentação, por esta descrição epidemiológica do caso e da pandemia Covid-19 aqui na Emissão, mas também pelos desafios sociais e políticos que aqui apresentamos. Eu, sem mais de longas, apresentava a doutora Maria da Nostina, Instituto Nacional de Sobre Público de Cabo Verde, licenciada em Vecina e Mestre em Desenvolvimento pelo IHMT, com uma vasta experiência na área da saúde pública, já desempenhou várias funções, algumas delas como carta diretora nacional de saúde, diretora de serviço de prevenção e controle de fatores de risco, entre muitos outros. Doutora, boa tarde e damos as boas-vindas aqui ao debate sobre o crescimento e o desenvolvimento da pandemia Covid-19 na África Rosófona e muito gostaríamos de ouvir a situação com algo em Cabo Verde. Muito obrigado. Muito boa tarde. Agradeço, antes de mais, o convite para estar presente neste webinar e também cumprimentar aos colegas, panelistas e também a toda a comunidade que nos ouve. Eu vou partilhar a Câmara para facilitar a minha apresentação, que é sobre o aparecimento e desenvolvimento da pandemia na África Rosófona. Conseguem ver a minha apresentação? Posso avançar? Sim, conseguimos. Muito obrigada. Portanto, vou fazer então uma pequena análise da situação epidemiológica em Cabo Verde, mas a minha apresentação vai ter, portanto, um enquadramento geral, um enquadramento da situação mundial, que todo mundo já sabe, mas pronto é só um refresh e também relativamente a ontem, dados de ontem, a situação em África, em Cabo Verde, depois de medidas de saúde pública, em Cabo Verde, desafios e perspetivas. Portanto, isto aqui é uma breve apresentação de Cabo Verde, para os que todos já conhecem, mas é sempre bom fazer um refresh, na costa ocidental africana, mesmo aqui, no meio do oceano, são arquipélago, 10 ilhas, sendo 9 habitadas. Tem dois grupos, grupo de Barlavento e Sotavento. A projeção do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde dava para 2020 uma população de 556.857 habitantes. A ilha de Santiago é a maior ilha, que engloba cerca de metade da população de Cabo Verde, capital da praia, e portanto as principais atividades econômicas têm a ver com o turismo. O Cabo Verde foi graduado a País de Desenvolvimento Médio em 2018, médio, baixo, não é, mas a esperança média de vida é 74 anos, uma população menor de 25 anos de 46.3% e uma população maior de 65 anos de 5.7%. Uma população, portanto, maioritariamente jovem. Esse contexto histórico, não vou passar muito tempo aqui, porque todo mundo já sabe, portanto, as marcas históricas do Covid, portanto, até a declaração da pandemia pelo OMS em 11 de março de 2020, como apresentações sobre a evolução, achei interessante partilhar, portanto, essa imagem do 5 de março de 2020, em que o epicentro era na Ásia, a África ainda aqui muito bonitinho, sem muitos pontos vermelhos, entretanto, depois o epicentro passou para a Europa, não é, como todos sabemos, e agora, portanto, a África já mais apontada, digamos assim, mas, portanto, com alguma, praticamente todos os países afetados. Este gráfico é só para vermos, portanto, a nível da região e da CDC, como é que estamos em termos de evolução, não é, então, ascendente, não é, por regiões, primeiro caso em 23 de fevereiro, mas depois continuamos, então, essa evolução que, infelizmente, continua a subir. Aqui, umas informações sobre, realmente, da região, como é que estamos, toda a região até 28, 26, 28 de maio, 128, 11, 115, desculpa, 26, 115 mil 346 e 3 mil 471 hábitos, na região oeste africana, que pertence a Cabo Verde e Guiné-Bissau também, estávamos no dia 26 de maio com 29 mil 720. Também apresenta aqui, portanto, a situação, infelizmente, os 5 países africanos e a expressão portuguesa, todos já foram afetados e temos aqui, portanto, as informações relativamente aos 5 países, portanto, em termos de crescimento, temos a Guiné-Bissau, depois São Tomei e Príncipe, depois Cabo Verde, depois Moçambique e depois Angola. Agora vou falar, então, uns minutinhos sobre a situação em Cabo Verde. O primeiro caso em Cabo Verde foi confirmado a 19 de março de 2020. Os primeiros casos foram importados, portanto, esse primeiro caso era de um turista inglês, na altura ainda as fronteiras estavam abertas. Tivemos um turista inglês na Ilha da Boa Vista, depois dois holandeses e o primeiro caso de Cabo Verde foi também importado, um jovem que esteve em Portugal e em França de férias, portanto, e regressou, tendo sido depois, portanto, o primeiro caso nacional, mas de importado. O primeiro caso de transmissão local ocorreu 26 de março, portanto, foi a esposa desse Cabo Verdeano, que foi adotado na investigação epidemiológica, portanto, no processo de rastreamento de contactos. E transmissão local na Ilha da Boa Vista também ocorreu posteriormente, depois 3 de abril em São Vicente. Portanto, até 28 de maio as ilhas afetadas foram Santiago, São Vicente e Boa Vista. Aqui temos os dados gerais, temos um site, covid19.cv, que tem informações sobre a evolução da pandemia, mas também tudo o que diz respeito à comunicação de risco, às notícias, às medidas sobre nesse site, e então nesse site podemos ver, portanto, que é gerido também pelo Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, temos a situação atual, temos agora com 155 recuperados, 4 óbitos e 229 casos ativos. O diagnóstico é feito no Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública pela técnica PCR real-time, que está na cidade da Praia. Aqui a curva epidemiológica, podemos ver aqui, portanto, ainda sempre a crescer. aqui estamos a, os grupos etários mais afetados vão de 20 a 39 anos de idade, podemos ver aqui que este grupo etário corresponde a cerca de 50,26% do total de casos positivos. Relativamente à distribuição por sexo, não há muita diferença, tem uma ligeira predominância sobre o sexo feminino, 51% sobre o sexo feminino, 49%, mas eu queria parar um pouco aqui neste gráfico para falar um pouco das especificidades. Pronto, como sabem, no arquipélago temos essa vantagem de realmente termos, em todas as ilhas, estarem afetados. Apesar do intenso movimento que se verifica entre as ilhas, eu acredito que as medidas que foram tomadas num tempo célebre puderam configurar, confinar a concentração dos casos em três ilhas. A ilha da Boa Vista, com uma característica muito específica, nós, eu, pronto, acredito que as três ilhas têm especificidades diferentes, precisamente, porque a ilha da Boa Vista começou por um boom de infecção, nós acreditamos que um cluster na Boa Vista, porque no primeiro caso, como eu referi anteriormente, o turista inglês estava num dos hotéis, então, nesse hotel onde ele estava, foram diagnosticados 45 casos de uma assentada, portanto, e a transmissão que se verificou praticamente tudo à volta deste hotel. Depois temos ilha de São Vicente, em que tivemos um caso confirmado de PCR e Real Time, numa senhora que esteve em contato, portanto, com uma filha que também veio da Europa. Então, em São Vicente, tivemos um total de três casos e, precisamente, os três membros dessa mesma família. E aqui na praia, na ilha de Santiago, desculpem, já se fala mais em transmissão comunitária, porque, realmente, aqui na praia, que está a capital do país, concentra mais de 80% dos casos suspeitos. A estratégia utilizada que tem sido feita é testar todos os casos suspeitos, mas também, após a confirmação, todos os contactos são contestados pela técnica PCR. Então, neste momento, temos que, aliás, a 26 de maio, 77% dos casos detectados foram em casos contactos, que foram, portanto, analisados na sequência da investigação epidemiológica dos casos confirmados e, portanto, maioritariamente assintomáticos. Isso é uma realidade interessante que, no fundo, acaba por bater um pouco com a questão dos assintomáticos que rodam à volta dos 80%, pelo menos, são vários números, mas o que se fala mais, pelo menos pela OMS, acho que é a volta dos 80%, e nós, nos casos assintomáticos detectados nos contactos são cerca de 77%. A taxa de letalidade geral é de 1%, e a taxa de letalidade é maior de 60 anos, é de 80%. Portanto, a falar rapidamente das medidas de saúde pública, eu dividi as medidas de saúde em que a coordenação da Direção-Geral de Saúde, mas também foi desenvolvido por uma equipa técnica nacional de intervenção rápida, que inclui, portanto, o Instituto Nacional de Saúde Pública, entre outras entidades, também o ambiente, fronteiras, Polícia Nacional, enfim, uma equipa alargada, não abrangendo vários parceiros. As medidas de vigilância, logo no início, foram, precisamente, a implementação de medidas de vigilância nos pontos de entrada, tanto aeroportuários, tanto aéreas como a nível dos portos. A primeira medida, assim, mais importante, mais, assim, em termos de fronteiras, o controle de fronteiras foi o encerramento dos voos do oriundo da Itália, portanto, isolamento de todos os casos suspeitos de utilização de testes PCR, quarentena obrigatória, todos os viajantes regressados dos países com casos confirmados eram obrigatoriamente colocados de quarentena obrigatória, foi elaborado o plano de contingência, foi criado uma linha verde, 811-12, que ainda, portanto, vai continuando a funcionar, inicialmente com informações gerais sobre a doença. A nível do diagnóstico, inicialmente, o Instituto Nacional de Saúde Pública daqui, portanto, tem uma parceria com o INSA, o Instituto de Acabar de Jorge, que nos possibilitou a realização dos primeiros testes de casos suspeitos pela técnica PCR, antes do laboratório nacional de ganhar a competência ou, como digamos, a capacidade para realizar testes nacionais, portanto, o INSA realizou cerca de 6, penso eu, testes de casos suspeitos, mas cabe aqui o laboratório também logo, 14 de março, começou já a fazer o diagnóstico pela técnica PCR. Uma aposta muito importante desde o início, eu acredito que tenha sido a informação, comunicação de risco e engajamento humanitário. Portanto, as atividades dessa informação e sensibilização da população começaram já em janeiro, logo após a confirmação, a informação da AMS e a confirmação da epidemia, portanto, quando a AMS referiu, portanto, declarou como estado de emergência, de alcance internacional, desculpa o regulamento de acordo com as novas do regulamento sanitário internacional, portanto, foi uma, eu penso que um passo muito importante, um eixo muito importante que se trabalhou, foi realmente a questão da informação, comunicação, sensibilização e engajamento comunitário. Relativamente, depois tem uma segunda fase, que é realmente a emergência em saúde do povo, porque, desde 28 de março de 2020, então, o Presidente da República, o Sr. Presidente da República, declarou o primeiro estado de emergência, que ainda está em vigor, não em todas as ilhas, neste momento, agora já, só a ilha de Santiago é que está em estado de emergência, mas é em vésperas de sair, porque já foi anunciado pelo Presidente, que, portanto, a partir de 24 horas, portanto, agora, de hoje, precisamente, a ilha de Santiago poderá sair do estado de emergência, mas, portanto, é um assunto que está ainda em discussão no Parlamento, mas uma medida, foram medidas já nesta fase de emergência, ativação de outras medidas, ativação do gabinete de crise do governo, do Conselho Nacional de Proteção Civil, enfim, foram reforçadas as outras, todas as medidas, tanto em termos de vigilância, a continuação de isolamento, todos os casos suspeitos, isolados, todos os casos confirmados, isolados, esse isolamento não é a nível domiciliar, o isolamento é institucional, o Governo do Cabo Verde tem estado a assumir os custos com o confinamento, o isolamento de todos os casos ativos de doença, então, isso é uma medida que tem sido muito eficiente, até agora, esperemos continuar. Portanto, a nível do laboratório, portanto, continua. O reforço, também, da informação, comunicação, de engajamento comunitário, a linha verde passou a ter, também, uma vertente de apoio psicológico, não só para os doentes, como para a população geral, mas, também, para os próprios profissionais de saúde. Portanto, outras medidas comunitárias, podemos ver aqui, o confinamento de domiciliar, mas, também, advém do estado de emergência, distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras, neste momento, encerramento de estabelecimentos comerciais, eventos esportivos, as escolas foram encerradas logo no início da epidemia. Só tenho mais dois celais, portanto, tenho este aqui, que, relativamente, são alguns ganhos, não só, eu penso que o país tem estado a ganhar muito com essa experiência, eu penso que o controle da epidemia nas ilhas, sem casos, até agora, e nas ilhas de São Vicente e Boa Vista, que, neste momento, não apresentam nenhum caso ativo, neste momento, os casos ativos estão todos na ilha de Santiago, portanto, é um ganho muito importante, e o reforço da intervenção multissetorial, a multissetorialidade que funcionou, isso é muito importante. Há outros, também, outros ganhos, a liderança, a questão da capacidade do laboratório, que tem estado a ser diariamente melhorada, portanto, isso é muito bom dar uma certa confiança no dia do nosso que está-se a fazer, a ativação do Centro Nacional de Acurações de Emergência em Saúde Pública, que estava inapuracional, e, a pouco e pouco, vai trabalhando, ainda, muito discretamente, mas, com certeza, vai ter mais trabalho nos próximos dias. Desafios, barro constrangimentos, portanto, como sabemos, aqui, as ilhas, não têm alguma limitação, sobretudo, aqui, Cabo Verde, que tem a principal fonte de economia, o turismo, portanto, o encerramento dos aeroportos, influencia, não só o turismo, mas, também, a questão da disponibilidade de consumíveis, reagentes, laboratórios, equipamentos de proteção individual, equipamentos de laboratório, enfim, às vezes, é um bocadinho complicado, mesmo, faça aquisição, mas, depois, para chegar a Cabo Verde, via aérea, é um bocadinho complicado, por causa das fronteiras encerradas, mas, pronto, tem-se, é um bom constrangimento de utilizar muito os barros, se demora o seu dia, mas, enfim. A questão das medidas de confinamento domiciliar, que, aqui, na Praia, nós não fizemos nenhum estudo, mas, já penso que será objeto de estudo, proximamente, realmente, adesão medidas de confinamento domiciliar, sobretudo, aqui, na cidade da Praia, se essa medida tivesse sido absorvida 100% da população, com certeza, que nós estaríamos com muito menos casos. Depois, pronto, tem outras questões que têm a ver, lá, com as limitações, já, não de agora, como a questão da insuficiência dos cursos humanos para a gestão e investigação de casos, limitação de recursos financeiros, também, mas, pronto, tem estado, o governo tem estado a tentar, através do Banco Mundial e outros, outros, o OMS também tem apoiado, o OAS, enfim, tendo a dar uma resposta mais célere, de fazer, assim, um forcing grande, para que, realmente, o país não seja muito afetado por esta epidemia. E, agora, um grande constrangimento é a manutenção desses ganhos e melhoria, desses, do tudo que o país conseguiu até agora, agora, após a sair do estado de emergência, nós estamos com essa preocupação, aqui, a nível da Ilha Santiago, que é a principal nível. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Eu espero que estejam a ver melhor neste momento. Gostaria de agradecer à Dra. Maria da Luz pela sua intervenção, pela discussão que aqui deu sobre a situação atual em Cabo Verde, e, também, por todos os desafios e estratégias aplicadas, como bem referiu, as medidas de saúde pública das duas diferentes bases e dos desafios agora a alcançar. Eu aproveitava, antes de passarmos ao nosso terceiro orador, e a quem vou pedir à Dra. Elisa Gaspar, para fazer a apresentação, pedir ao Miguel Lopes, para lançar o nosso momento interativo, e, assim, pedir a todos os que lhes estão a ouvir, para acederem ao site www.menti.com, colocarem o código 717831, como podem ver agora nos rossos ecrãs, e pedir-vos para classificarem por ordem crescente quais as áreas prioritárias a desenvolver na resposta à Covid-19. Isto servirá para, mais daqui a pouco, podermos lançar qual foi a resposta dos nossos inscritos e ouvintes, e também fazermos alguma discussão com os dados contundidos. Podem ver em cima, eu vou repetir, www.menti.com, colocam o código 717831, e colocam por ordem crescente quais as áreas prioritárias, ou as vossas opções de áreas prioritárias a desenvolver na resposta à Covid-19. Sendo assim, eu pediria à Dra. Elisa Gaspar, bastonária de Ordem dos Médicos de Angola, para apresentar o nosso terceiro orador, que irá fazer uma apresentação sobre a situação atual em Moçambique. Obrigada. Também agradecer à Dra. Magda e à Dra. Maria da Luz pela brilhante apresentação, e passo a apresentar o Dr. Eusébio Chaquisse, que é chefe do Departamento de Cuidados de Saúde Primária do Ministério da Saúde de Moçambique, que é médico especialista em saúde pública, professor da saúde pública na Universidade Católica e Faculdade de Medicina da Universidade de Eduardo de Mundelano em Moçambique, e é membro do Colégio de Saúde Pública. Doutor, por favor, tenha a palavra. Doutor Eusébio, tenha a palavra. Consigam ver a minha apresentação? Sim, sim, estamos a ver. Muito bem. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade que nos é dada para falarmos um pouco e partilhar esta experiência que estamos a ter como país no ano de Covid-19 e, em segundo lugar, agradecer, deveria ter sido em primeiro, agradecer aos organizadores e dizer que, na verdade, Moçambique é um dos países da África subsaariana. Aí está o nosso mapa e a localização do país. Mas, antes disso, queria só dizer que a minha apresentação vai ter basicamente quatro pontos importantes. É um pouco falar do contexto no âmbito global, da vigilância e a epidemiologia que o país tem estado a registrar e das medidas de resposta à pandemia, portanto, do Covid-19 e, eventualmente, os desafios. O que quero aqui apresentar é que quando a Organização Mundial da Saúde declarou a epidemia de Covid-19 como uma emergência de saúde pública, Moçambique iniciou também com aquilo que era a elaboração do Plano Nacional de Resposta à Covid-19. E, nesta altura, em 11 de março, quando declaram uma pandemia, o país já tinha começado a desenvolver o seu plano tanto de resposta à Covid-19 no âmbito daquilo que é as orientações da Organização Mundial de Saúde, mas também do Regulamento Internacional. Queria só dizer que o país, quando começou a haver a informação sobre Covid-19 já na China, o país iniciou também com aquilo que era a preparação que era importante fazer para que, de facto, possamos fazer uma resposta importante a esta pandemia do Covid-19. Um aspecto importante é que o país já vem com uma experiência dos desastres que existiram no âmbito portanto no centro do país no norte do país que tiveram também foram desastres naturais e que o país teve que aprender um pouco sobre isto. Daí que a nossa resposta foi iniciada precocemente em relação àquilo que era o desenvolvimento da pandemia a nível global. Em relação à vigilância só queria só trazer que alguma informação importante que nós iniciamos aquilo que é a nossa contagem em termos de casos no país a 23 de março portanto quando o cidadão moçambicano portanto regressou portanto do estrangeiro e nós iniciamos a partir da semana 12 a epidemiológica 12 e tivemos ao longo do tempo alguma tendência de aumento do número de casos mas depois na semana de 18 e 19 houve como se fosse uma variação e a partir daí iniciamos com o aumento do número portanto de casos inicialmente eram casos esporádicos e começamos agora a ter aquilo que são a transmissão portanto o agrupamento de casos um aspecto importante é que já nesta altura a partir da semana de 14 o país começou a ter um aumento daquilo que era o número de casos ou seja o índice de positividade porque nós tivemos no norte do país portanto no acampamento da FUS o início portanto de um aumento de casos e que se deveu portanto a um caso que foi diagnosticado por sinal aqui em Maputo e depois nós tivemos que fazer toda a atividade que era importante de rastreio naquele acampamento daí que o número de casos portanto nós conseguimos aqui ver aquilo que é o índice de positividade portanto um bocadinho um pouco mais elevado era comparado com portanto os restantes períodos portanto epidemiológicos e a partir daqui nós podemos ver que os casos portanto de 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 que tiveram sempre a tendência de aumento e como podem ver atualmente o país excluindo o dia de hoje o país tem cerca de 233 casos portanto com alguma variação e o que eu devo dizer aqui é que até agora a semelhança da coelha portanto de Guiné-Bissau e de Cabo Verde até agora nós temos o único laboratório que está localizado aqui na Maputo onde as amostras são transferidas portanto de de todos os pontos do país para para Maputo que é o laboratório do Instituto Nacional de Saúde onde são feitas portanto os testes atualmente o que nós podemos ver aqui a partir deste gráfico uma distribuição um pouco desigual ao longo do país podemos ver a província de Cabo de Lado com maior portanto a província que reporta maior número de casos e quero voltar a lembrar no início da minha apresentação eu dizia-vos que os primeiros casos em Cabo de Lado surgiram foram notificados portanto no acampamento da FURS e foi necessário que o Ministério da Saúde iniciasse um trabalho como assim dizer de rastreio de todos portanto os trabalhadores daquela daquela empresa e e também fazer o segmento dos casos que portanto estariam relacionados com estes trabalhadores e podemos também ver aqui a cidade de Maputo e a província de Maputo que estão cá para o sul do país também a reportarem casos a nível portanto e um pouco mais em relação a outras províncias e seguidamente temos a província de Sofala que está no centro do país e nos últimos dias a província de Inampula que também um pouco já para um pouco para baixo de Cabo Delgado a reportar também números crescentes e atualmente o país tem em quase todas as províncias portanto reporte de casos de Covid aquilo aquilo que é a população que é atingida pela pandemia da Covid-19 é que nós temos cerca de 80% da população portanto é moçambicana e cerca de 21% é estrangeiro e depois temos também esta desproporcionalidade comparado com aquilo que nós vimos na apresentação anterior o maior número de pessoas que são afetadas pelo problema ou infectadas pelo problema são de sexo masculino representando 72% face a esta a estes números e face a dimensão do problema o país tomou a decisão também de declarar estado de emergência de âmbito nacional pelo decreto presidencial de 11 de 2020 de 30 de março e que foi depois prorrogado e depois republicado portanto a 2 de maio e nesta altura a sua instância do presidente da república cria a chamada comissão técnica científica esta comissão é a comissão que tinha como ou tem como objetivo ajudar e ou recomendar ao presidente da república sobre as questões técnicas e científicas e que devem ser consideradas na tomada de decisões em relação à pandemia portanto da covid-19 o país está atualmente no nível 3 devo dizer que nós como país não entramos no lockdown completo mas também com algumas restrições a nível das fronteiras nos últimos anos o que nós temos é que nos últimos dias o que nós temos é que a nível portanto de algumas fronteiras o que deve passar são mercadorias ou produtos que são essenciais para a vida e a economia do país e a limitação daquilo que é o transporte portanto de passageiros refirmo aqui a questão por exemplo da limitação inicialmente o governo tinha decidido portanto letade que os transportes públicos deviam ser ocupados à metade mas depois o que se fez foi mudar esta decisão para que só as pessoas passassem a ocupar todas as cadeiras e também o uso das máscaras é obrigatório ainda dentro das medidas o desenho do plano nacional de resposta ao Covid este plano teve ou tem como pelar duas grandes áreas primeiro era importante na altura quando se iniciou o desenvolvimento deste plano que o número de casos que fossem surgir não aumentassem de forma tanto súbita ou seja era importante reduzir criar todas as condições para reduzir aquilo que era a transmissão da doença e por via disto também proteger o Serviço Nacional de Saúde para evitar possível colapso em caso de aumento de casos ou em caso de termos casos que não pudessem serem respondidos pelo Serviço Nacional de Saúde e seguidamente também e nesses últimos dias houve o desenvolvimento de uma estratégia de resposta comunitária à Covid-19 e esta estratégia tem um importante papel que é o engajamento das comunidades um aspecto importante que nós consideramos como país no âmbito da resposta à Covid-19 era encontrar naquilo que são os sete pilares da vigilância ou da resposta à Covid-19 portanto que são os pilares recomendados pela Organização Mundial de Saúde e foi importante trabalharmos nestas áreas para que de facto aquilo que é o desenvolvimento da resposta a nível portanto do país fosse efetivo naturalmente que grandes ganhos nós temos estado a ter em termos de por exemplo na organização da resposta o fato de que nós temos uma liderança política bastante forte o próprio Presidente da República é quem lidera o processo e também associado portanto a esta liderança nós sentimos e vemos o envolvimento tanto dos Secretários de Estado como dos Governadores e a nível portanto daquilo que é a gestão das medidas que são tomadas no âmbito portanto de preservar a vida ou proteger as pessoas há também aquilo que é e devo aqui trazer uma experiência bastante positiva que é o fato de que o setor privado tem contribuído sobremaneira para que de forma portanto única trazer também a perspectiva de que também parte do processo é parte do desenvolvimento daquilo que são as respostas para esta pandemia o setor público está envolvido aqui é que todas as instituições públicas elas estão portanto envolvidas na criação de normas também de desenvolvimento de instrumentos ou plataformas que possibilitem por um lado proteger as pessoas e por outro assegurar que aquilo que são as ações que estão previstas de resposta a Covid portanto aconteçam e depois temos a parte que tem a ver com os parceiros de desenvolvimento um aspecto importante é que a nível portanto da coordenação da resposta nós temos tido encontros regulares portanto que são encontros que são feitos quase todas as semanas duas vezes por semana esses são encontros de coordenação em que participam os setores e também participam os parceiros e outros portanto interessados na resposta e um aspecto importante é que aquilo que são as medidas que foram tomadas vinculadas através dos diplomas presidenciais os setores portanto aqueles setores a nível também da gestão a nível das províncias decididos tentam encontrar formas de fazer com que estas medidas sejam portanto cumpridas as medidas portanto que as autoridades sanitárias vão desenvolvendo são passadas tanto para a nível portanto das comunidades como para a nível portanto dos setores portanto um aspecto importante é que nós temos estado a ver é que ninguém por exemplo ninguém entra em nenhum estabelecimento público sem que seja oferecido por exemplo material portanto de higiene das mãos e isto é um aspecto importante portanto é um aspecto que nós pensamos que há esta consciência portanto que se está a desenvolver a nível portanto das instituições mas também temos estado a verificar a nível das confissões religiosas portanto um cumprimento bastante importante vimos na altura da Páscoa vimos também recentemente portanto na altura de Ives portanto o cumprimento estrito destas regras que foram portanto emanadas visando proteger as pessoas e também proteger a propagação portanto do vírus um aspecto importante que gostava aqui de partilhar é que a semelhança também do que ouvimos das apresentações anteriores é a questão portanto da testagem uma testagem ainda continuamos a ter uma testagem limitada mas também uma testagem que ainda continua centralizada para o único laboratório e a perspectiva é termos aquilo que é a descentralização portanto para alguns laboratórios e a ideia é conseguirmos ter laboratórios um pouco espalhados pelo país e olhando para aquilo que é o país que é um pouco mais longo então precisamos também de assegurar que as amostras não só venham para o Maputo mas também possam ser partilhadas para outros pontos do país e também temos a questão que tem a ver com a coordenação que é feita e refletida a três níveis a primeira que tem a ver com a resposta sanitária que é liderada pelo Ministério da Saúde a segunda que é a resposta humanitária que é liderada pelo Instituto Nacional de Gestão das Calamidades e a terceira é a resposta econômica que é liderada pelo Ministério das Finanças desafios o maior desafio que nós temos naturalmente nesta situação da pandemia do Covid é como é que nós podemos colocar as pessoas em confinamento aqui atrás um aspecto importante que são as condições socioeconómicas das populações queria só dizer que quando se fez a primeira medida que tem a ver com a redução da mobilidade das pessoas mas também que o confinamento domiciliar um aspecto importante incluindo a redução de passageiros nos autocarros um aspecto importante é que na verdade começamos a ter alguma necessidade de falta primeiro de precisar de mais meios de transporte porque os meios que existiam eram bastante exíguos para poder-se cumprir com aquilo que é o decreto presidencial mas também foi necessário neste caso que o governo voltasse a refletir e reduzir aquilo que era portanto vamos lá assim dizer permitir que nos autocarros pudessem ter mais 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 pessoas mas que estas pessoas ficassem todas elas viajassem todas elas sentadas mas usando portanto as máscaras portanto é nesta altura que se introduz o uso de máscaras obrigatórias no país mas também temos o maior desafio que são os nossos concidadãos que regressam portanto da República da África do Sul e que aqui sabemos que a África do Sul ela tem casos portanto de transmissão comunitária e é importante na verdade que o país se reorganize para que de facto possa acolher estes concidadãos e possa também evitar que a partir destes possamos agravar a situação mas também temos a questão dos condutores de longo curso que coloca também algum desafio como disse as nossas fronteiras estão fechadas mas também para aquilo que é a circulação de bens esta parte é a parte que é permitida proporcional não teríamos como assegurar que as pessoas pudessem ter a alimentação e pudessem ter o alto de sucesso e muito obrigado muito obrigado eu vou pedir obrigado pela sua apresentação vou pedir de novo ao Miguel Lopes para colocar a nossa pergunta interativa no painel relembrando todos os ouvintes para colocarem por ordem crescente as áreas prioritárias já temos várias respostas e podem já ver quais as opções de todos aqueles que respondemos a educação da população mas acedam ao site mendi.com usem o código 101-1831 e coloquem nas vossas opções por favor após isso ou após a última intervenção eu agora iria passar a palavra à senhora para fazer um ponto de situação sobre a atualidade epidemiológica e sobre até o aparecimento e desenvolvimento da pandemia em Angola mas também aproveitando já para lançarmos o desafio de na eventualidade querer fazer um resumo das intervenções efetivas e por outro lado depois lançarmos as nossas perguntas e respostas daquelas que nos têm enxergado via escrita mas também dar-nos a oportunidade de alguns dos nossos ouvintes e inscritos interdirem diretamente neste painel sendo assim a senhora bastonária peço por favor a sua participação muito obrigado está está a ouvir sim estamos a ouvir isso é questionário ok pronto começaria por fazer um resumo dizer que nenhum país estava preparado para o covid-19 ou para essa epidemia notou-se que há muita fragilidade nos sistemas de saúde de quase todo o mundo porque nenhum país estava pronto nenhum de nós como pessoas como profissionais estávamos preparados para a pandemia de salientar que pelos relatos dos países podemos perceber que os nossos países foram afetados por pessoas que vinham da Europa e que foram passando passando a infecção os nacionais desses países que já passaram aqui a sua apresentação dizer que de uma forma ou de outra mostra que nós temos que nos unir cada vez mais mostra que nós temos que trabalhar na investigação científica os nossos países têm que se preocupar em trabalhar na investigação científica temos que ter o apoio dos países amigos e nós somos os países de língua oficial portuguesa então temos que nos ajudar uns aos outros para que haja um sistema normal de investigação a nível dos nossos países com as parcerias que nós podemos captar de outros continentes começaria também por dizer que Angola não fugiu a regra Angola também importou casos todos os casos começaram em Angola foram importados por cidadãos angolanos que se encontravam na Europa os dois primeiros casos foram notificados pelo Ministério da Saúde no dia 21 de Março tão logo tomou-se as medidas porque quando a OMS declarou pandemia Angola naturalmente começou-se a preparar começou por fechar as fronteiras começou por instituir quarentena institucional quarentena domiciliar Angola começou criou um grupo multissectorial onde estão todos os ministérios chamou a Ordem dos Médicos chamou os colégios de especialidade para trabalharem dentro da Comissão Multissectorial esse grupo reúne-se todos os dias essa Comissão Multissectorial reúne-se todos os dias e todos os dias há uma conferência de imprensa onde se dá o ponto de situação de Angola por exemplo nós hoje temos 77 infetados temos 18 recuperados 45 que é de transmissão local temos 32 casos importados temos um caso que veio do Brasil um veio da África do Sul e 30 casos que vieram da Europa dizer que Angola com a experiência que ganhou dos outros países podemos dizer que Angola começou-se a preparar começou-se a preparar a divulgação pela comunicação social começou a fazer a divulgação a nível das igrejas das escolas de outras instituições Angola começou a preparar os espaços de quarentena quarentena institucional Angola começou a preparar os seus quadros começamos a fazer formação de primeiro segundo nível assim como terceiro e quarto nível primeiro nível Covid-19 o que era de onde é que vinha como é que podíamos ser contaminados e com as medidas de segurança medidas biológicas de segurança e tivemos e temos o terceiro e quarto nível que é estamos a formar médicos para cuidados intensivos assim como também estamos a formar enfermeiros para trabalhar em cuidados intensivos dizer que Angola tem em quase toda Luanda hospitais preparados e continuam a fazer-se hospitais temos mais de dois hospitais de campanha enormes para caso haja uma situação pior da que estamos também informarmos que Luanda tem algumas cercas sanitárias porque Luanda tem vários bairros e há alguns bairros que estão afetados e outros não então todos esses bairros que têm casos positivos têm cerca sanitária Luanda é a única província que também está isolada das outras províncias todas portanto em Luanda ninguém entra ninguém sai com exceção dos comboios humanitários como sabem Angola tem 18 províncias e Luanda está isolada das outras províncias nós fizemos também também houve medidas no meio de todos nós que foi a lavagem das mãos utilização de máscaras neste momento nós estamos todos a utilizar máscaras na rua porque houve por três vezes decreto emergência de estado portanto o presidente da república decretou por três vezes emergência de estado em períodos de 15 dias que se foram renovando tendo incluindo neste decreto também as próprias cercas sanitárias nas diferentes províncias mas como as províncias não têm nenhum caso positivo então as províncias entre elas estão-se a comunicar com exceção de Luanda também para dizer que na avaliação e na monitorização dos casos está uma grande equipe de vigilância epidemiológica temos apoio de alguns parceiros que a OMS foi mandando Angola tem estado a cumprir com todas as orientações sanitárias quer nacional quer internacionais temos o gabinete de emergência de saúde pública que atende os casos pontuais temos o hospital o hospital da Barra do Kwanza e temos a parceria também das clínicas privadas que também montaram zonas para atender pacientes com Covid-19 a Barra do Kwanza é instituição do estado que recebe também muita gente toda esta gente está a ser tratada por especialistas angolanos de vários hospitais aqui de Luanda de referir que neste momento o presidente da república declarou um estado de calamidade em saúde pública e estamos nós a cumprir continuamos 50% a trabalhar continuamos com o distanciamento nos transportes públicos é cadeira sim cadeira não e é obrigatório o uso de máscaras é obrigatório que continuamos a preservar as medidas de prevenção contra o Covid já se vê estas pessoas na rua quase todas a utilizarem as máscaras Angola tem estado a comprar bastante material para a proteção da sua população quer a nível das unidades hospitalares como a nível das instituições é obrigatório que as instituições tenham máscaras para oferecer os seus os seus trabalhadores de uma ou de outra forma dizer que continuamos com com quarentenas temos quarentenas institucionais porque está-se a fazer uma testagem em massa da população que é contacto dos contactos então continuamos a testar e é nestes nestes testes que têm estado a aparecer mais casos positivos e temos aqueles que também furaram alguma cerca sanitária furaram a quarentena domiciliar e que também passaram para a quarentena institucional para serem monitorados e avaliados pelos técnicos de saúde a nível de Angola mais uma vez agradecer a oportunidade porque isto é muito bom estarmos aqui unidos nós os da Cplp para podermos discutir um assunto tão importante tão atual que porque hoje o mundo só está virado para o Covid todo mundo fala do Covid todo mundo quer saber todos os dias o que está a passar a nível do mundo quais são as pesquisas que estão a fazer principalmente nós os profissionais de saúde queremos estar atualizados para podermos nos prevenir e poder apoiar a nossa população contra o Covid-19 muito obrigado muito obrigado senhora bastonária isto é de facto um privilégio é um diálogo entre povos e irmãos que partilham a mesma língua que partilham cultura mas sobretudo que aqui estão a partilhar conhecimento conhecimento científico e a partilhar trocas de experiências perante uma crise sanitária posto isto eu gostaria de iniciar então a vonda de perguntas e respostas dando também voz àqueles que estão inscritos e dizer-vos que a OMS que sou o professor escritório em África há poucos dias dizia que o vírus parecia não estar a ter uma ação tão devastadora no continente do PICAN talvez pelas medidas de antecipação que os governos tomaram talvez pela população jovem e até por outros fatores possivelmente ambientais que ainda não estão estudados e se repararem falamos de tudo isto hoje aqui em todos os países que temos o Misericórdia por outro lado falamos também da dificuldade de estagem e da população antes de partimos para as questões eu gostaria só de salientar não falamos aqui de São Felipe mas o senhor ministro por razões óbvias não se pode apresentar mas de São Felipe e Príncipe tem neste momento 471 casos positivos e 12 óbitos 12 mortes causadas pela Covid-19 teve desde duas semanas passadas um apoio importante da ONS e de Minen um instituto de emergência portuguesa para o apoio ao combate bom eu passei então às perguntas e respostas Miguel pedindo-te para dar-vos voz ao Dr. Manuel Lapão que sei que pediu a autorização para colocar uma questão aos nossos indústres coradores não sei se o Dr. Manuel Lapão poderá o virus já está a entrar o Lapão enquanto não entra Francisco sugiro que faças uma ronda das perguntas sim já estou aqui eu faria uma primeira pergunta que achei bastante interessante e que é válida para todos mas houve uma pergunta da colega Débora Ferreira que pergunta-se em Cabo Verde foi lançado o atendimento médico via telefónica se foi essa uma das opções do Sistema Nacional de Seguro e se há alguma linha similar para um atendimento psicológico ou apoio psicológico àqueles que estão confinados ou em quarentena domiciliária ou até institucional Boa tarde obrigada eu a primeira parte não entendi muito bem mas vou tentar responder efetivamente a segunda questão que colocou sobre o sobre o isolamento isolamento domiciliar ainda ainda não estamos a fazer até agora todos os casos positivos têm estar a ser isolados em hospitais os hotéis os casos graves hospitais os casos menos graves sobretudo assintomáticos hotéis escola de atelaria turismo algumas parcerias que têm enfim mas todo esse custo é assumido pelo governo de cabo verde as associações a única associação que tem estado a acompanhar o ministério da saúde é a cruz vermelha de cabo verde que tem inserido um espaço para isolamento de casos confirmados de 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 vírus não é portanto são maioritariamente assintomáticos os casos mais complicados ou que têm alguma comorbididade ou que precisam de uma assistência especial são ficam nos hospitais normalmente a outra questão que colocou o apoio psicológico àqueles que são confinados o apoio psicológico ao que estão há uma rede de psicólogas que estão a fazer esse trabalho neste caso também temos mais uma vez a purgemélia que tem também uma associação ou penso que é uma rede de psicólogos que também está a fazer portanto através da linha verde 811-12 o atendimento é feito inicialmente por enfermeiros os enfermeiros depois dão a primeira resposta mas tem sempre um background de não só psicólogos mas também médicos delegados de saúde e em alguma situação específica também são a chamada reencaminhada para esses profissionais que dão a resposta assim que for mais adequada numa situação em que o enfermeiro que está na linha da frente que está capacitada não consegue responder ou que requer alguma especificidade relacionada com alguma delegacia de saúde ou centro de saúde ou a ilha portanto assim em geral a linha verde é assim que funciona que está na linha verde e aí eu aproveitaria para eu não irei fazer alguma pergunta para aqueles que nos foram colocados mas há perspectiva ou pelo menos há o desejo de alguns inscritos perceberem se os países aqui representados estão só a fazer a testagem da Covid-19 através do RT-PCR ou também através de testes rápidos eu sei ou pelo menos sabemos que em centro da igreja fazem ou realizam os testes rápidos mas se cá a governo se a Guiné-Bissau por exemplo se o Moçambique estão a utilizar esta possibilidade ou não permitem de todo e apenas estão a utilizar o laboratório central para estudar para fazer os testes laboratoriais de PCR-RT A Guiné-Bissau está essencialmente a realizar testes de biologia molecular através do PCR-RT existe um laboratório privado que faz testes rápidos de anticorpos mas esses resultados não são oficializados na contabilidade no número total de casos que são notificados portanto o diagnóstico oficial é feito por PCR-RT na Guiné-Bissau Moçambique à semelhança da Guiné-Bissau o diagnóstico é feito pelo PCR mas também nós temos um laboratório que é o laboratório de referência que está localizado no Instituto Nacional de Saúde portanto aqui em Maputo mas também nós temos algumas clínicas privadas que fazem o que nós temos como política é que estas clínicas privadas quando o fizerem portanto quando fizerem o teste e independentemente do resultado eles têm que reportar ao Ministério da Saúde portanto nós conseguimos fazer uma junção dos esforços que são feitos portanto a nível da resposta e a partir daí nós conseguimos ter o controle e termos a ideia de o que é que está a acontecer a nível portanto do país no todo em relação a uma pergunta que foi feita que tem a ver com como é que penso que foi esta a pergunta como é que o país tem estado a fazer em relação ao isolamento dos casos foi esta a pergunta que foi feita não apanhei o que nós fazemos na verdade com o país tendo em conta que a maior parte dos casos que nós temos são sintomatologia portanto ligeira e a maior parte deles tem portanto fazem o isolamento vamos assim dizer domiciliar e o que nós fazemos é fazer o controle e fazer o segmento a nível portanto das respectivas residências então nós não temos vamos assim dizer o isolamento institucional só para aqueles casos que precisam de fato de internamento de cuidados médicos esses sim esses são que vão para as unidades sanitárias preparadas para o Covid-19 Elisa relativamente à cola quer responder sobre estas questões de estágio e até do isolamento também já falou estamos estamos a testar estamos a testar também com método de biologia molecular temos em Luanda quatro laboratórios temos a nível de duas ou três províncias também laboratórios que estão a testar porque inicialmente nós estávamos a testar na África do Sul inclusive quando as pessoas diziam que como é possível que a Angola não tem casos positivos ainda a resposta é que nós dizíamos nós não estamos a testar aqui estamos a testar na África do Sul caso houvesse casos positivos a África do Sul já teria reportado à OMS entretanto estamos satisfeitos porque só em Luanda já temos quatro laboratórios as unidades privadas nós portanto a pandemia é considerada um problema da nação e então todos estamos engajados quer o privado quer o público estamos todos engajados as quarentenas institucionais são vestiadas pelo Estado angolano estão os profissionais de saúde quer do privado quer do Estado estão todos juntos a trabalhar portanto nós estamos todos juntos a trabalhar porque consideramos que é um problema de Estado de nação então nós estamos todos juntos a trabalhar doutora Maria tem que ligar o microfone obrigado para Cabo Verde todos o diagnóstico é feito sempre com a biologia molecular como é recomendado portanto é feito aqui a nível da cidade da Praia no laboratório de biologia de todas as ilhas mandam para aqui portanto tem um único laboratório de referência que também faz o diagnóstico de todos os casos de Covid por TCRRT os testes rápidos já começaram a ser introduzidos não para diagnóstico porque também já se sabe não são recomendados para diagnóstico foram aprovados pelo menos até onde sei pela OMS tem estado a ser utilizados por exemplo nas comunidades também algumas clínicas estão a utilizar nesse aspecto uma parceria muito boa porque portanto tantos testes que são realizados na comunidade pelas autoridades sanitárias como as que são utilizadas nas comunidades privadas por exemplo se o teste é IgG IgM quando é IgM positivo portanto faz-se a colheita do portanto do churado no orinazofaringe e assim envio para o laboratório de virologia portanto há essa articulação que se faz portanto entre os serviços mas o diagnóstico definitivo é sempre pelo TCRRT bem depois temos aqui uma pergunta colocada do Dr. Ricardo Mechia que é Presidente é Especialista em São Paulo e Presidente da Associação Nacional de Médicos de Portugal se nos estiver a ouvir e quiser ligar o seu microfone Ricardo Há várias questões relativamente e que já foram sendo respondidas pelas intervenções de todos mas eu se calhar reforçava aqui um pouco esta questão porque de facto o continente africano e sobretudo os nossos países lusófobos têm sido vistos como um exemplo a nível mundial a OMS que já referi que aportou a idade jovem da população as Nações Unidas referem que 60% da população africana vem menos de 25 anos e a antecipação das medidas de antecipação perante a pandemia tendo em consideração os exemplos que estavam a ter nos outros locais do mundo se foram boas medidas preventivas para o controle para a mitigação da disseminação da doença nos países eu creio que isto no fundo ou no geral já foi de certa forma respondido por todos mas há muitas questões desse tipo aqui a perguntarem quais os grupos entais mais afetados se as medidas foram ou não eficazes se todos os países estão a ser totalmente transparentes naquilo que são os números noticiados e se a tal capacidade de estágio isto eu creio que já foi na sua maioria respondido agora a grande questão é como é que vamos fazer as medidas de diminuição de confinamento ou seja vamos fazer medidas de aliviar a população para uma maior circulação porque sabemos que estes períodos de emergência em saúde pública ou de calamidade em saúde pública trouxeram enormes constrangimentos à economia ao setor social e até à saúde mental das populações e por isso eu fazia também esta ronda de saber como é que estão enquanto peritos enquanto técnicos a aconselhar os políticos os governantes para estas medidas de entre aspas desconfinamento da população começaria por Moçambique depois passava para a Dra. Maia Em Moçambique o que nós temos estado a verificar é que como disse e acho que foi o penúltimo slide que eu apresentei eu falava tanto daquilo que é a fragilidade que temos no âmbito económico pela maior parte das pessoas das famílias estão no setor informal este é o maior desafio na verdade para manter as pessoas confinadas entretanto o que tem-se estado a fazer e o que tem-se estado a discutir e como disse também nós temos uma comissão técnica e científica que vai aconselhando ao Presidente da República em relação a que medidas tomar e como tomar essas medidas um aspecto importante que nós temos estado a verificar por exemplo é que não obstante termos um confinamento em que as escolas todas encerraram o que se tenta fazer é que de facto esta população estudantil ela fica em casa mas também abre-se um espaço para que aqueles que precisam de uma ou de outra forma de poderem se fazer a rua para por exemplo poder ganhar o pão para sobrevivência e trazer alguma renda para a família o possam fazer naturalmente dentro de um espaço importante em que as pessoas estão vão fazer o seu negócio informal mas até as 17 18 voltam para as suas casas isto é que tem estado a fazer mas também aqueles negócios informais que tem a ver com venda de bebidas isso não é permitido mas outro tipo de negócio ou de formas de ganhar a renda portanto as pessoas têm estado a fazer mas sempre lembrando que quando é possível ficar em casa é melhor em relação àqueles que têm emprego portanto formal o que as empresas e as instituições públicas têm estado a fazer é portanto há uma parte dos funcionários ou do pessoal que fica portanto em casa e portanto este processo é rotativo em algumas empresas é semanal em outras empresas é quinzenal e dependendo daquilo que são as opções mas o que tem estado a ser recomendado é que aqueles que podem portanto ficar em casa e não se fazer a rua é melhor então há este tipo de vamos lá assim dizer de tentar jogar com aquilo também que são as limitações do próprio sistema mas também a sobrevivência das pessoas Obrigado Obrigado Doutora Magno Por favor Muito obrigada Na Guiné-Bissau eu penso que está patente que as medidas de confinamento e o estado de emergência na limitação da expansão da epidemia obviamente chegados ao final de abril o mês depois de se ter decretado o estado de emergência e adotado uma série de medidas que visavam reduzir a mobilidade das pessoas tendo nós a evolução logarítmica dos casos que tivemos tornou-se óbvio que as medidas de confinamento não estavam a ter o resultado esperado isto tem a ver inicialmente a primeira crise política que criou uma ou intensificou a situação de pouca confiança entre a população entre os governados e os governantes e que condicionou e continua a condicionar a adoção e a aderência às medidas o segundo aspecto também muito importante é a natureza o padrão informal da nossa economia tendo uma grande parte da população a viver sob o nível de pobreza extrema com atividades no setor informal e dependendo das receitas diárias para a sua subsistência naturalmente que o slogan fica em casa não faz eco a nenhum dinense porque ficar em casa implica não ir trabalhar e não ir arranjar comida para pôr na mesa portanto eu penso que para o nosso contexto um sucesso importar as medidas de confinamento que foram adotadas noutros quadrantes eu penso que nós temos aqui um trabalho importante de socioantropologia a fazer para perceber melhor onde é que se pode insistir em termos de mensagens e comunicação de risco adaptar essa atividade às crenças e aos apetitos digamos assim da população é muito mais fácil e tem que ser assim adaptarmos à população de que o contrário não sei se respondi a todas as questões que colocou o contrário olha a semelhança aos nossos países africanos tem muito mercado informal e naturalmente que as pessoas vivem vendendo hoje para comer hoje mesmo vivem na rua praticamente então estas medidas de confinamento naturalmente que nos primeiros 15 dias não surtiu efeito e voltou-se a prorrogar mais 15 dias e aí vimos uma diminuição da população mas entretanto o governo decretou que esta população que necessita do dia a dia para comer fizesse mercado duas vezes por semana quer às terças e aos sábados mas que todo mundo utilizasse máscara que todo mundo utilizasse o gel álcool todo mundo lavasse as mãos com água e sabão foram criadas condições em quase todos os mercados que estavam a funcionar tanques de água cisternas de água sabão azul para todo mundo e nós até temos a sorte de nós fazer fabricarmos sabão tanto artesanal como industrial então foi-se dando essa população o sabão a água inclusive as famílias mais carenciadas o governo angolano tem estado a dar cestas básicas nestas cestas básicas também já vem a máscara já vem o sabão para elas poderem higienizar as mãos e não só dizer que neste momento estamos em estado de calamidade e a orientação continua a ser a mesma portanto está a trabalhar 50% se daqui por 15 dias notar-se que a situação não se agravou possivelmente irão entrar mais alguns funcionários a trabalhar para podermos alavancar a economia naturalmente que estamos penalizados por causa do Covid-19 mas é necessário alavancar as nossas economias porque se nós nos protegermos se nós nos prevenirmos conforme as recomendações nacionais e internacionais acredito que iremos fazer baixar ou reduzir a contaminação dos nossos povos Muito obrigado doutora doutora Maria Luz Lima o que é fazer? Sim bom eu acho que a realidade não é muito diferente portanto não tem muito mais a acrescentar realmente manter o desafio do desconfinamento realmente é igual aos países esse desafio a aposta tem que ser como já foi referida aqui realmente é na prevenção e na comunicação do risco e envolvimento comunitário por isso aqui na praia já estamos a ir para as comunidades devidamente com equipe de expressão individual mas fazer quase esse apelo porta a porta acho que tem que ser neste aqui e esperar que realmente a comunidade possa responsabilizar-se pela adoção de medidas de prevenção para que a cidade é em saúde acho que é que tem que ser aposta e vamos acreditar que vai resolver o problema muito obrigado nós podemos ver agora quais foram as opções dos nossos ouvintes sobre a classificação por áreas prioritárias a desenvolver na resposta à Covid-19 a primeira área a educação da população que muito se falou aqui hoje a segunda o fornecimento e aquisição de testes medicamentos e equipamentos de saúde a terceira a formação dos profissionais de saúde que é tão importante a investigação e a cooperação e aqui o reforço deste diálogo e cooperação entre os países oficiais de língua portuguesa e a contratação de profissionais de saúde por último eu não queria o tempo já vai longo já estamos para lá de uma hora e meia de debate mas eu gostaria de fazer uma última pergunta que também é uma pergunta muito frequente aqui no nosso questionário e dos que nos estão a ouvir e que seria a seguinte eu com isto despedia-me porque gostaria que fosse a doutora Elisa Gaspar a fazer esta última intervenção e se calhar a encerrar e a fazer as últimas salvações mas a questão seria esta e pedia que num minuto todos eu sei que é um exercício difícil mas pudessem responder a Covid-19 vem trazer imensos desafios e o professor Filomeno Fortes atual diretor do Instituto de Higiene e Decida Tropical há poucos dias numa entrevista chamava às outras doenças já as doenças não Covid-19 que é uma expressão muito interessante e quais são os desafios em cada um dos países do acesso aos cuidados à medicação das outras doenças e por exemplo também quais foram as medidas de proteção àquelas populações mais vulneráveis durante esta crise sanitária eu com isto despeço e agradeço a todos e peço que num minuto um minuto e trinta possam fazer as vossas intervenções sobre o tema Doutora Maria Doutros Dino começamos por cima Obrigada assim no minuto fica difícil mas pronto eu acredito que como a gente fala sempre é não descurar também porque a preocupação geral neste momento é realmente o recorregimento das outras doenças e aqui temos estado a fazer esse apelo para o serviço de saúde continuar na vigilância das outras doenças na questão da vacinação pré-natal portanto são questões importantes que devem continuar durante e já começaram que devem continuar durante essa pandemia para que realmente o país não perca os ganhos conseguidos até agora nessa luta que tem sobretudo relativamente à saúde e continuar a apostar na prevenção isso é que é a nossa batalha realmente pronto como eu disse há bocadinho vamos esperar que todos toda a população possa realmente aderir e realmente continuarmos assim com essa epidemia a controlar vamos lá vamos rezar obrigada pela participação mais uma vez naturalmente que nós temos experiência do que aconteceu durante a epidemia de ébola na África Ocidental e eu penso que infelizmente a história vai se repetir porque em primeiro lugar e para falar da Guiné-Bissau nós temos o sistema o acesso ao sistema de saúde que já era limitado no período pré-pandemia tornou-se ainda maior com as medidas de emergência que foram tomadas os transportes públicos não estavam disponíveis portanto a população pura e simplesmente ficou com o acesso geográfico vedado ao sistema de saúde e o acesso financeiro também ficou limitado com o facto de se perder o ganha-pão tendo em conta as limitações criadas pelo estado de emergência em terceiro lugar o próprio medo de ir às formações às estruturas de saúde medo de contrair o Covid também teve o seu impacto no acesso a esses serviços infelizmente um sistema de registro de mortalidade que nos vai permitir saber muito rapidamente e muito cedo e à medida que for acontecendo qual é o excesso de mortalidade neste período nós não temos como comparar as mortes que têm ocorrido nas comunidades porque nós vivemos num país onde ainda não há um registro obrigatório de mortalidade a modificação não é obrigatória portanto isto só poderá saber-se depois com um estudo retrospectivo que se poderá fazer mas é evidente é óbvio que nós temos pessoas com hipertensão a fazer AVCs em casa que não têm ou chegam tarde ao hospital ou nem conseguem chegar os programas de VIH e tuberculose começaram a tentar disponibilizar 3, 4 meses de tratamento para os pacientes mas isto também tinha o facto da não programação de quantidades de estoque que permitissem fazer isso portanto era necessário ter um aprovisionamento para poder dispensar esses medicamentos eu penso que neste momento com o levantamento das medidas drásticas de prevenção da mobilidade e se nós conseguirmos reforçar a formação em termos de prevenção e controle da infecção para evitar que o pessoal de saúde se contraia a doença e que os hospitais e centros de saúde sejam focos de infecção nós poderemos organizar triagens para melhor atender a pacientes com outras patologias nomeadamente aquelas que mais matam e estamos a chegar à época das chuvas tem que se fazer isso rapidamente porque senão a mortalidade por não covid vai ser muito maior muito obrigado em relação a moçambique na verdade a semelhança do que disseram as minhas colegas é que nós começamos de fato com a pandemia de covid nós começamos a verificar uma redução na afluência das unidades sanitárias por diferentes razões algumas foram aqui citadas e o que nós estamos a fazer como país foi iniciarmos com uma reorganização daquilo que é o atendimento a nível das unidades sanitárias e estabelecer por exemplo dois fluxos daqueles que para aqueles doentes que vão ou aqueles os utentes que vão às unidades sanitárias elas têm logo a partida portanto um espaço para uma pré-triagem e aqueles que eventualmente são suspeitos ou têm febre e outros sinais que são relativos ao covid portanto vão para uma outra para uma ala e aqueles que vão para outras necessidades em termos de atendimento na unidade sanitária portanto vão para uma ala diferente e um aspecto importante que iniciamos foi reconhecer que é importante fortalecer o sistema comunitário de saúde e iniciamos com uma série de formações de atores comunitários visando por um lado assegurar que aquelas doenças que já temos maiores ganhos continuemos já no mínimo a identificar as pessoas e a permitir e a fazer com que as pessoas que já estão dentro do programa elas continuam a beneficiarem-se daquilo que são os serviços ou continuam portanto a irem para unidades sanitárias e a assegurar a questão da referência este é o maior desafio que nós temos porque sentimos que mesmo assim ainda continuamos a ter pessoas que têm algum medo de ir à unidade sanitária por medo e por outras razões e às vezes mesmo a questão da interpretação de confinamento portanto a questão das distâncias dentre outros aspectos então um aspecto importante que pensamos que é importante assegurar no âmbito de continuarmos com os ganhos que conseguimos alcançar e não criar problemas é efetivamente o treinamento dos atores comunitários na identificação de sinais e sintomas portanto das doenças que são provocantes na comunidade e criar sistemas de referência para as unidades sanitárias e o que nós estamos a pensar é que havendo necessidade é criar a nível portanto daquelas comunidades com maior aglomerado populacional ou com casos portanto com muitos casos de covid e outras doenças criar postos comunitários de saúde em que vai para lá uma equipe de saúde que vai fazer portanto o rastreamento e fazer as referências de vida portanto esta pandemia de covid ela traz na verdade um grande desafio para o sistema de saúde sobretudo sobretudo para o sistema de saúde como os nossos obrigado 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 doutora Elisa eu antes de pedir-vos a todos a quem quiser avaliar este abené pode novamente entrar no site menti.com com o mesmo código o 717831 e com uma palavra com breves palavras descrever a avaliação deste deste nosso debate muito obrigado doutora Elisa por favor pode encerrar dizer que nós fomos chamados a ordem dos médicos de Angola para fazer formação com total apoio do Ministério da Saúde nós criamos formadores portanto tivemos uma facilitadora que formou um grupo de formadores e logo a seguir nós os angolanos dividimos-nos para fazer formação a todos os profissionais de saúde naturalmente que a formação foi para informarmos os nossos profissionais como trabalhar na triagem então a triagem tinha o profissional que numa primeira fase identificava o que é que a pessoa tinha por exemplo a pessoa chegou tem tosse ou tem febre fazíamos as perguntas teve contacto esteve fora com alguém que tenha vindo do exterior se não se o paciente disser que não passávamos para um outro colega se o paciente disser que sim chama-se o 111 e o 111 vem buscar este paciente portanto todos aqueles que tiveram tosse e febre tiveram contacto com pessoas que tinham vindo do exterior chamávamos o 111 e o 111 vem para tratar deste assunto por isso nós não de forma nenhuma negligenciamos as outras patologias porque parte do princípio que independentemente da pandemia ter causado medo pronto para nós foi uma coisa muito penso que para todo mundo não é? Todo mundo ficou com medo mas nós durante a formação fomos passando esta informação aos técnicos e eles naturalmente ficaram preparados para a triagem destes pacientes naturalmente que tivemos que informar a estes colegas que tinham estado devidamente paramentados para não se contaminarem nem contaminarem outros pacientes dizer que a pandemia causada pelo Covid-19 vem mostrar ao mundo que não existem países com sistemas de saúde sem fragilidades ou seja sem pontos fracos este é um legado que ficará registado na história da humanidade pelo elevado número de pessoas que ficaram contaminadas e pelo elevado número de pessoas que vieram ao óbito pela natureza da própria doença do Covid-19 mas também iremos aprender a programar devidamente e a sermos capazes de elaborarmos planos para enfrentar futuras pandemias para que qualquer um dos países esteja preparado se bem que temos experiências de países que já tiveram outras epidemias outras pandemias mas dizer que sempre há fragilidades então temos que estar preparados para cada vez mais percebermos que no mundo podem acontecer várias pandemias e temos que estar preparados naturalmente formação de quadros formar cada vez mais capacitar cada vez mais os quadros do Sistema Nacional de Saúde e podermos dizer sim temos quadros formados temos quadros capacitados temos unidades hospitalares capazes de receber os pacientes ou as pessoas que estiverem afetadas pelas diferentes epidemias quero agradecer a todos os preleitores agradecer todos os colegas à comissão organizadora e dizer que isto é o início isto é o início porque daqui para frente acredito que o mundo não será o mesmo nós não seremos as mesmas pessoas e então penso que teremos muito mais amor ao próximo e iremos aproveitar a ciência e as tecnologias para estarmos cada vez mais próximos por essas videoconferências obrigado muito obrigado a todos mais uma vez tchau tchau